Tem algumas questões também durante a semana e agora no chat sobre redação, a prova de redação, o que a gente pode esperar aí das propostas de textos, dos gêneros? Mas uma das minhas missões, eu acho que assumir, de defender a prova de redação da Unicap é tirar de vocês o medo da prova de redação. Por quê? É importante vocês saberem que essa é uma prova, por exemplo, qual é o gênero. Isso é uma questão menor, porque a orientação sobre o gênero vem no texto. O que importa é fazer uma... Eu estou brincando bastante se a gente trocasse o nome prova de redação para uma prova de leitura e produção de texto. Porque você vai ler daquelas orientações e, a partir daquelas orientações, você vai produzir o seu texto. Então, por exemplo, todos nós hoje... Juliana, que é jornalista, faz isso todos os dias. Então, ela é bombardeada com uma série de informações nossas, inclusive, lá na conversa. Olha, Juliana, vai acontecer isso, 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 isso. Aí ela lê, ela busca as informações que nós oferecemos a ela, e ela busca outras, e ela produz o seu próprio texto. Claro que é um texto de comunicação jornalística. Pode ser uma carta. Então, quando ela escreve uma carta, ela escreve diferente quando ela escreve um resumo, quando ela escreve uma matéria para portal, e assim por diante. Então, nesse sentido, a orientação, ano passado, tem podcast. Estava nítido, podcast é isso. Num podcast, você precisa pensar que a gente precisa... Qual é o meu interlocutor, ou seja, para quem que eu estou escrevendo, como é que vai ser essa comunicação, e assim por diante. O aspecto mais coloquial da fala, isso tudo, estava na orientação. Então, um podcast tem uma validade de conhecimento enorme, mas se fosse um artigo científico, teria um outro tipo de exigência de escrita. E isso vai ser sempre apresentado a vocês, porque os gêneros textuais que a prova de redação cobra são gêneros aplicados na vida. Então, por exemplo, o podcast, um texto de um blog, uma postagem em rede social, um manifesto, e assim por diante. Olhe os nossos exemplos lá e vejam que o povo é bem, bem criativo. Em relação aos exemplos, inclusive, temos perguntas também, se é possível, né? Mais informações sobre a redação? Então, sim, a gente tem uma equipe aí que trabalha bastante para produzir esse material. Então, tem publicação com as melhores redações dos últimos anos, professor, nos vestibulares. A gente tem a grade da redação que está disponível na página do vestibular 2021, vocês podem ver. Tem as redações comentadas dos anos anteriores, que também está no site. Então, tem um... Acho que esse é um bom material para estudar, para trabalhar os gêneros, né? Com certeza. É muito importante você olhar as nossas provas, não apenas de redação, mas todas elas, porque elas te dão dicas e você percebe que... Nunca há uma ruptura na prova, né? A prova vai tendo temas atuais, mudando um pouco o perfil. Então, talvez, se você olhar a prova do ano de 1998, você fala assim, nossa, mas ninguém... Mas isso aqui faz tempo que não cai mais. Talvez tenha mudado a área, né? Quantos conhecimentos... Vocês têm aí 17, 18 anos. Quantos conhecimentos foram incrementados no nosso cotidiano nesses últimos três anos? Quantas pautas passaram a surgir nas ciências que nós não tínhamos? Ou mesmo na política, que nós não estávamos debatendo certos contextos, certos termos? Então, tudo isso são coisas que vocês podem perceber, né? Que tem uma prova atual, é isso. Uma prova que... O próprio conhecimento científico se atualiza, senão seria uma prova de decorema. E não é. É uma prova de interpretação e inferência dos fenômenos científicos, sociais e culturais do nosso mundo. Isso a gente tem que sempre destacar, né? Que é uma característica do vestibular, das provas do vestibular da Unicamp, é uma marca, né? E aí E aí E aí Obrigado.